A justiça eleitoral reúne hoje diretores e também representantes de colégios de uma escola e também em uma campanha, né, para que jovens com menos de 18 anos participem das eleições. Os participantes aprenderam a fazer o título de eleitor pela internet, né, para demonstrar ali para os estudantes que é fácil fazer o documento. 80 diretores e representantes de colégios públicos e particulares de Londrina foram convidados para o encontro. O assunto era eleições, principalmente sobre a participação dos jovens nesse processo, especialmente aqueles que não são obrigados a votar, os que vão ter entre 16 e 17 anos até a data das eleições, 2 de outubro. Daí a importância de fazer esse evento junto aos diretores, aos representantes das escolas, porque eles vão se tornar, de certa forma, multiplicadores desse conhecimento. Segundo o levantamento da justiça eleitoral, 854 mil jovens com menos de 18 anos fizeram o título de eleitor até macho, número bem abaixo do esperado. Nos últimos 20 anos, o número de eleitores de 16 e 17 anos caiu de 3 milhões para 2 milhões. Daí essa preocupação em motivar esse público a votar. Para engajar os jovens no processo eleitoral, para que o quanto antes eles comecem a se interessar por temas eleitorais, para, enfim, são eles, somos nós que vamos definir os destinos do país, através das eleições. Numa demonstração ao vivo, os diretores aprenderam a fazer o título pela internet, conhecimento que pode ser compartilhado nas escolas. No Senac de Londrina, por exemplo, são 400 jovens de 14 a 24 anos. Nós vamos fazer uma campanha com os nossos menores aprendizes, para que eles exercitem a questão da cidadania brasileira, a importância do voto, deles fazerem a diferença dentro do país. O Colégio Marcelino Champanhã tem 1.500 alunos, 600 já poderiam votar, por isso o objetivo é motivá-los a participar. É um momento que eles devem, através do voto, legitimar aquele candidato que ele tem desejo que governe o país, seja um deputado, um governador.